Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do PL das fake news que teve a surgência aprovada agora há pouco na Câmara. Muito triste essa notícia. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que trouxe, isso acabou de acontecer nesse instante, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, htbs2.2 barras ancap.su. Obrigado a você que sugere notícias lá, e obrigado a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Cara, essa votação foi a coisa mais absurda do mundo. Para vocês terem uma ideia, se você vier aqui no portal da Câmara, não está aqui o substitutivo sobre o projeto final. Ainda não está pronto. Os deputados não sabem o que tem nesse projeto que foi apresentado pelo relator, que é o cara lá do PCdoB, ninguém sabe o que tem ali, e votaram em cima de um negócio que ninguém leu. Olha que absurdo isso. E o pior, a maior parte do pessoal votou sim num negócio que nem leu ainda. Olha o absurdo que é essa situação, né? Ninguém sabe o que tem nesse projeto, ficou pelo menos, o máximo que eles conseguiram foi que o projeto, o inteiro teor do projeto, vai ser votado na terça-feira da semana que vem. Isso não é nada, na verdade, né? Porque seria votado amanhã. E aí o pessoal reclamou, caramba, mas o projeto a gente não viu ainda, o projeto de lei, a gente vai votar num negócio que a gente não viu ainda. Pois é, ficou para terça-feira, mas terça-feira vamos conversar que não tem muita diferença, não vai fazer tanta diferença assim, votar no início da semana que vem. Ou seja, não vai dar tempo de ninguém fazer nenhuma alteração, sugerir nenhuma mudança, não vai ter comissão especial, vão votar o que está ali, né? E do jeito que está o tratoraço rolando ali na Câmara, eu acho que nesse caso vai acabar sendo aprovado sim, infelizmente. É aquilo que eu falei para vocês, muita gente está vendo isso daqui como uma força do governo, né? O governo colocou esse PL, queria aprovar o PL de censura e conseguiu aprovar, né? Mas na verdade não é só o governo, não, é aquilo que eu expliquei para vocês. Também tem muito deputado que quer esse projeto, que se sente incomodado com fake news, que não entende do assunto e acha que o governo tem que interferir. E também, eles conseguiram uma coisa, colocar nesse processo aqui também a questão do dinheiro para as empresas de mídia. Então você imagina a quantidade que teve de pressão de jornal em cima de deputado, né? Porque, veja, nós pessoas civis, a gente pode ligar para o nosso deputado, ou pode mandar uma mensagem educada para o nosso deputado, pedindo para ele votar contra esse projeto. Mas a verdade é que nós não temos muita coisa para oferecer. Agora imagina o pessoal do Globo, da Folha, ligando para o deputado e falando, Olha só, deputado, vota a favor nesse negócio, porque a gente segura do lado de cá, quando surgir um escândalo contra você aqui, a gente segura do lado de cá, não vai ter escândalo contra você. Por outro lado, quem votar a favor, ah, meu amigo, a gente vai dar um jeito de produzir um escândalo contra você aqui na mídia tradicional. E é verdade, que já foi época que a mídia tradicional era muito mais forte do que é hoje, né? Ela já teve realmente o poder de derrubar presidente, eleger presidente a hora que quisesse. Mas não tem mais tanta força. Mas ainda é muito forte, ainda é uma dor de cabeça enorme nisso daí. Deve ter tido pressão do pessoal do STF. O Alexandre de Moraes foi lá, cara. Lembra daquela época que ensinaram para você na escola sobre separação de poderes, né? Que um poder não devia influir no outro e coisa e tal? O Alexandre de Moraes foi lá no plenário para entregar sugestões em cima dessa lei aí. E as sugestões eram todas para piorar a situação. Para botar coisas mais rigorosas na lei contra as fake news. O que esses caras querem todo é o fim da internet. O que eles querem é isso. Eles sabem que não podem falar isso. Eles ficam dizendo que não quer fake news e não sei o que lá. Mas não. O que eles querem, de fato, é calar a internet completamente, né? Não vão conseguir aquilo que eu já expliquei para vocês, né? A essa altura, tendo passado o requerimento de urgência, não vai ter muito que vai acontecer. Provavelmente vai chegar terça-feira que vem e vai ser aprovado isso. Não tem... Foi por pouco, tá? Não foi por muito, não. Olha só. Foram 232 votos favoráveis à medida e 192 contrários, né? O que fez diferença nessa história em relação ao anterior? Provavelmente foi justamente a ação do governo, como eu falei. No anterior, o Bolsonaro não queria isso daqui. Então o governo agiu contra esse PL. E aí ele não passou. Nesse governo agora, o governo agiu a favor. Não é só o governo querendo, tá? Aquilo que eu falei. Ele passou não porque o governo quer. Ele passou porque já tem um monte de deputado que quer isso. E o governo ainda por cima fez pressão, prometeu cargo, prometeu um monte de coisa. Enfim, arrumou uma confusão danada com isso lá. Teve pressão da mídia, teve pressão do STF, teve pressão de um monte de lado. Acabou passando. Um tratoraço mesmo. O Lira teve uma confusão danada, não queria votar e ameaçou em determinado momento que ia fazer a votação só pelos líderes. E não sei o que lá. Como se fosse possível isso, né? Não pode, né? Enfim. Foi uma derrota grande. É aquilo que eu falei pra vocês. Assim, no final das contas, em termos de ideias, não vai mudar muita coisa, tá? Eu acho que terça-feira vai ser aprovado. Vamos ver. Mas, em termos de ideias, não vai mudar nada. Agora, vai prejudicar um monte de coisa. Pode ter certeza que vai vir dor de cabeça por aí na internet, nas redes sociais em si. Vamos ver qual vai ser a reação dessas redes nisso daí, né? É um absurdo completo esse PL. Eu já fiz vídeos explicando ele em detalhe. Enfim, fazer o quê, né? Os deputados aprovaram. É muita gente com medo de crítica na internet lá no parlamento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.